Quem ouve rádio, velho? Impressionante, o cara meteu essa, velho. Eu não tô vendo o jogo no rádio, mas é que ele tá comentando... Nossa! Nossa! No! Que isso, velho? Ah, pê! Não sei, eu sei que ele não entrou aqui no... É se fosse um camisa 9, velho. Só que ele tá comentando jogos no rádio e aí, tipo, aparece no Insta, né? Os melhores momentos, velho. Mano, não tem como, velho. Ele é muito retardado, a risada que ele dá é muito boa, mano. O bola é foda demais, velho. Eu lembro da risada dele. Mano, na moral, olha... Olha, olha, olha o que eu coloquei no meu Insta. Olha o que eu coloquei no Insta. Ah, depois eu vejo, depois eu vejo. É, eu quero ver o Nelson aqui, mano. Mano, é muito bom. Ah, 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 ah! Ai lá, ah, ah! Acertei, velho. Nossa, eu lembro muito, velho. Mas olha o lance também do Reinaldo, velho. Brincadeira esse negócio. Não, brincadeira mesmo, mano. Não, e ele é Lopra, velho. Ah, 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 ah! Cara, São Paulo tá muito mal, velho, tá bizarro, mano Perdeu? Empatou Empatou 0x0 e os caras perderam um pênalti ainda, mano Eles vão ganhar a Paulista ainda Eu vi que o Atlético, o Atlético não Quem que perdeu o pênalti? O... Ituano Ituano, esse O Volpi Coitado Não foi o Volpi, mano Coitado do Volpi, ué Ficou no banco e se foder Não, beleza Fala, Pedro Você pode me explicar, mano, como daqui Um ano atrás a gente tava comemorando o Bi Agora a gente já é Tri Ah, velho, comigo dessa maneira, Pedro Mas, mano, com os outros Eu não posso ideia de como é que é, velho Ai, ai Ai, ai É foda, né, mano Os caras falam assim, caralho, velho Ganhamos Libertadores outro ano Será que dá pra gente ganhar de novo? Mano, os caras ganham no mesmo ano, velho Brincadeira, velho Ô, Nelson, o senhor vai entrar ou não, velho? Pedro, se você ficar me apressando Eu vou ter que te mandar tomar no meio do seu cu Ah, mano, o senhor pode te mandar Mas eu vou continuar te apressando, velho Cara chato, velho Tô vendo meu time aqui, velho Ah, não tá ganhando já? Tá ganhando, velho Mas deixa eu ver, velho Olha o carica, hein Fiquei mó tempão sem ver meu time, velho A gente vai ter que treinar ainda, Nelson No Brasil, mano Ah, Pedro Fica tranquilo Você não precisa de treino Você joga muito Não, eu tô aqui Esperando Mas a gente precisa fazer o treino, velho Pra fazer o upgrade no carro Relaxa, velho O Brasil, na última vez, teve grandes emoções, mano Eu fui até a última volta Foi épico, tá? Eu acabei de acabar com a minha segunda Minha carreira Aqui que eu faço Você vai pro campeão? Não, velho Tá sendo uma temporada mó épica Entre eu e o Verstappen, mano E aí Tava correndo mó bem na França Começou a chover no final Aí deu o safety card Eu ia me fuder Se eu não tivesse dado o safety card Quer dizer Na verdade o safety card me fudeu Mas depois a chuva salvou O safety card me fudeu E aí na próxima corrida Eu falei Vou pegar o motor novo Porque essa corrida aí Na França Faltam três voltas Meu carro quebrou Aí Aí na Áustria Eu falei Ah, vou pegar o motor novo Não vou nem fazer o qualifying Cheguei na corrida Não mudou nada No motor Só fiquei em último E fiquei com o motor velho De treino Impressionante Triste demais Eu vou ter que começar de novo Meu objetivo é que o Pedro Não termine com o dobro de pontos Que eu tô fazendo Caralho Que objetivo, hein, Nelson? Eu tava falando Pela nobre aqui, mano Tudo bem que o Pedro Tá correndo pra caralho E tudo Mas o carro dele Tá absurdo Mais na temporada que vem Imagina, não deixam a gente Os dois ir pra Red Bull Ah, tem que deixar Eu não vou fazer mais upgrade no carro Agora Só vou guardar Chicago Eu também vou Pra deixar a Mercedes Bem pelo ano que vem Pelo menos Não bem Mas pelo menos Aceitava Peraí que eu preciso Fazer meu bacana Aqui, velho Mano, esses caras Gritam muito, velho, narrando Parece que eles tão jogando Não, a Amy A Amy não gosta, mano A Amy fala Não, mas é só É só o Rocket League Que eles tão jogando O cara tá comemorando A vida ali, velho Não, os caras comemoram Mais que os jogadores Dos times É muito épico, mano Os caras são muito épicos Narrando o jogo Acabaram de fazer Um 0 second goal, Pedro A G2? Uhum Contra a NRG? Contra a NRG O NRG tá 7 points Aqui, eu não sei Se tem bracket reset Ai, ai Meu beleza Tá na live já? Beleza Que foi, mano? Infelar o branco E aí, Pedro Tá pronto pra ser pai? Não estou pronto, amigo É amanhã, amigo Nunca estarei pronto, velho Se tem uma coisa que não tem como o senhor se preparar, é isso Ah, Pedro, para Mano, é amanhã já, Pedro Amanhã a gente vai pro hospital, mano Amanhã, são 11 horas da noite, a gente vai pro hospital Caralho Caralho, que épico Ô, Nelson Que? O Jody falou que A cena que ele falou que seria épica lá do coisa não saiu hoje, né? Se é Jody Estou em live, hein, nobreza Simplesmente o live-vudo Só da double demo Digimon 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 São campeões Minha sogrinha tá aqui já Nossa, que esquisito, Lanobre Não, e o Lanobre, Pedro? O cara me chama pra party Eu entro na party Não, o Lanobre é estranho, né? Fico aqui, foi ser um idiota Aí ele vai lá, me manda um áudio Ô, você é mó chato, né? Se louco, eu entro na party e não falo nada Impressionante, senhor E o cara tá lá nojo do jogo que nem um pateta Faz 15 minutos falando sozinho E eu sou o idiota Impressionante, velho Eu não mandei áudio pra você Eu tava falando na party Eu falei, mano, você é mó idiota Mandou sim, velho Você mandou um, sei lá o que aí Eu mandei? Mandou, velho Me cheiro o saco ainda Aí o cara falou assim Você é mó burro, mano Você é mó otário, velho Mano, eu comecei a rachar, velho Basta, vale, mano Cara besta, mano Ah, velho Você podia ser mais simpático E falar assim, olhando na party Simpático, velho? O cara tá me xingando Eu não fiz nada, velho O cara tá me xingando Ele que tá sendo burro E ele que tá me xingando Ah, claro, velho Ah, claro, velho Idiota do cara Já volta Você é mó otário, velho Cara besta, mano Cara, eu vou te contar, viu, velho Carotário, velho Aí é alto demais, velho Mas saiu, mas foi bom o episódio? Falou? Eu ainda não vi, mano Pô, para de falar com o Diode aí Que ele vai acabar soltando spoiler, mano Não vai, velho Você fica perguntando demais aí Aí os caras, você sabe que os caras não se aguentam, velho É, foi bom Sei lá quem morreu É sempre assim Digimon digitais Dois caras, velho Eu não sei Eu não sei Vamos lá, vamos lá. 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 É tudo branco. E aí 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 Cadê o Nelson? Cadê o Nelson? Desculpa. Desculpa. Não abreza? Oi. Cadê o Nelson? Não sei. Não sei. Discutou ele? Não sei. Não escuto ele. Eu também não. Ah, ele já deu o Retard aqui, deixa eu dar o Retard também O cara tá mandando uma palestra vendo E o Leclerc foi em primeiro? Ele foi o único que fez volta de soft Ah, vamos chamar vocês de volta em Amory É um portal Bem, depois de noite, filma em breve Você é o Retard Ah sim, ela nunca faz isso A gente acabou ficando, todo mundo fez soft A gente ficou em décimo primeiro e décimo segundo E aí E aí E aí E aí E aí Este é Pedro, o papai do rolê Tem jeito Ah, como o Pedrão é desta maneira Oi mãe Meu amigo vai ser pai velho, que loucura Igor não tá aqui não Terça-feira eu vou conhecer minha filha Caralho Ah yeah Eu quero mais um papai Amigo Vamos ser de Deus Vamos ser de Deus Vamos ser de Deus Uma vez Um Não precisa de Quick né Nelson Não Foi 15 de 15 Eu não fiz duas deles Mas Foda-se É, não tem porque ganhar mais descontos, né, mano? Vou ganhar desconto pra sair do time e perder o desconto. Ai, velho. Também vou fazer um. É, mudar o motor. Friendly. Friendly reminder. Obrigado. Qualifas, qualifas. Pô, é bacana. Ah, mano, vai tomando. Ô, caralho, eu tô falando, brincando. Caralho, velho, você tá muito chato, velho. Que maluco chato, velho. Eu tô tomando no... E o que você quer, velho? Ah, velho. Esse cara é insportável, velho. Caralho, eu vim falando. Ô, Pedro, última corrida eu vou correr. Última corrida eu vou correr com um Control Electronics de 70%. Nossa, beleza. Cara, eu vou ser impressionante. O cara tá animado pro GP de Jedi e vai... Não vai terminar. Botei, botei. Não, não vou terminar. Ah, não vou pegar outra porra de... De Control Electronics. Vou pegar cinco Control Electronics numa temporada. Vai tomando com isso, é patético. Eu tô com o meu quarto aqui, mano, já. O seu estourou algum? Não, mas eu tô com quatro. Três tão no 80%. E um tá no 36%. E essa corrida aqui vai acabar com ele. Eu tô com dois no 90% e dois no 40%. Já vai. Control Electronics tá passando muito em zebra, mano. O cara quer atacar a zebra. O cara quer atacar a zebra. Ah, mano, mas não é possível. Então eu sou o maior aniquilador de zebras. Porque, mano, 3 de 80% e um de 36% já... Peraí, peraí. Me chama de aniquilador, velho. Peraí que eu tô ligando pro Ibama. Liga aí, velho. Fala que você tem uma denúncia, velho. Eu não devo passar por dentro de nenhuma pista, então, mano. Só pulo zebra. Qual a lifa, zé? O nobre tá passando mal. O cara insiste em jogar a FIFA, velho. O Pedro fala a mesma coisa pra ele, velho. Não faz bem pro coração dele, velho. Cada 3 segundos o cara dá uma... Não faz bem isso, cara. E eu não falo enchendo o saco. Eu falo a verdade, pô. O cara sofrendo, passando mal aí. Corrida. Corrida com Gearbox novo, hein. Gearbox novo? Achei Gearbox, mano. Cê vai ter que... Cê vai colocar outro, é isso? Não, já fez 6 corridas. Olha só a trave. Começam 10 corridas. A gente já pegou um Gearbox novo. Não, porque quando eu peguei o motor inteiro novo, eu peguei um Gearbox novo já. Entendeu? Ok. Eu tô no meu terceiro Gearbox já. Olha só o Mercedes na minha frente aqui pra atrapalhar a minha volta. Ah, não. Mano, não, velho. Ai, que caralho, velho. Ah, que caralho, velho. Tchau. Pareceu que você saiu da sessão, Nelson. Sério? Uhum. Só que correu. É não, tô te vendo ainda, só na minha frente. Tchau. Atrás desse Trover. E depois do Pirate. Você ficou atrás dele também, caralho. Isso aqui eu fiz primeiro, terceiro receptor rotinha. Que o Gasly, mano, juntou do meu lado. E depois freou. Uhum. Atrás do Pérez também, por sinal. Olha o Hamilton agora, mano. Atrapalha a volta do meu teammate, por favor. Não que tô atrapalhando, mano. O cara não tá querendo me passar. Eu tô, mano, aberto, indo a 150 por hora só. E, mano, os caras lado a lado comigo. Caralho, ele realmente não quer te passar, velho. Acabei de ver aqui, o Pedro freou pra ele e não passou, velho. Quero saber como que os Tron fez uma volta maior que a do Pedro e minha. E o Pérez também, tá? Um, um... O Pérez, tudo bem, ele tem um carro... Um, um 6.1. Red. E eu fiz um 6.4. Fiz um 6.53. Eita, porra, que barulho foi esse aqui? Fiz um 6.7. Vamos ver se o Tron fez um 6.0. Nossa, perdi muito tempo no segundo Tron do setor, velho. Que porra é essa? Eu fiz errado uma curva do segundo também. Aquela curva rápida eu fiz errado. O Pérez, o Verstappi, fez tudo roxo. Olha, mas tá esquisito isso. É, você perdeu dois décimos no... Você perdeu dois décimos no segundo e um décimo no terceiro. Quer dizer, meio décimo, na real, no terceiro. Nossa, a volta foi muito parecida, velho. Dois décimos só de... Segundo setor ali. Eu errei na subidinha do lago. E o Alonso? Sexto. O Wallace. O Alonso te passou, tá? Tem jeito, filho. Loucamente apaixonado. Toma, Gullo Garrett. Toma, toma, toma. Esperar um pouquinho. Nove carros na pista. Olha, Clerk. É, mano, a Ferrari tá... Tá braba, mano. Mandaram bem nos upgrades. Ricardo também, agora em terceiro. Ah, o Ricardo errou no segundo setor. Fez os dois roxo. Primeiro e terceiro. Vai ser... Esse qualifying vai ser difícil, Nelson. A gente botou 98 também no qualifying, né, mano? No... No bacana. Tá 98 ou tá... Tá 98. Tá 98. Nossa, que fake. Fake? Não, Pedro Perotti. Não tem jeito. Eu mandei um vídeo meu pro Gert pra ele prender. Não tem jeito. Tem que aprender com o verdadeiro pra player. Cheguei, hein? O verdadeiro pra player? Ai, mano, como o cara é bobo, né, velho? Ele está na party, tá? Ele não se aguenta. Ai, Nelson, que legal assim, velho? Quem é que tá na sua frente aí, Pedro? Russell. Que legal assim, velho? Que legal assim? Que legal assim. Vamos lá. Vamos lá. Nossa, mano. Que volta. Na moral. Ganhei 6 décimos em uma volta. Ah, mano. Não. 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 Eu estava fazendo p, e eu estava rolando a pílpão de água, e eu estava rolando de água. É assim tão grande, é assim tão grande. É assim como um grande bol, e é assim que tem uma pílpula, e é assim que tem uma pílpula. E é o que protege um bactério, e é assim que protege a bactério, que é assim que a bílpula de água, que é assim que a bílpula de água, ela está pronto para ter pílpula de água. Não, não sei, é o que eu digo, eu estou panificando. Se você imaginar, onde estão os odds? Eles precisam ir, tipo, chamar o botão. Ok, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá todo dia. Sim. 2% o pneu. Tá bom pra caralho. Sim, vamos lá todo dia. Por tipo, 4 horas. Sim, mas eu não sei se isso pode. Eu não sei se isso pode. Eu não sei se isso pode. É, Pedrão, quarto carro no grid tá difícil pra mim, viu? Nossa, mas eu fiz uma volta linda, velho. Na moral. Vou acertar esse lago aí. Tá ruim ainda lá. Fiz uma volta absurda, velho. E o que eu fiz no terceiro setor? Fiz o terceiro setor exatamente com 16. 16 segundos. Dezesseis, zero, 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 zero. E o stroke acabou já? Ah não, tá na... Em lap agora. Trou, tru, tru. Ele não melhorou. Vou botar todo mundo pertinho, ó. O Verstappen, o Ricas, eu. Ficou. Nossa, mano. Essa volta... Na moral, velho. Desão. Foi um absurdo, velho. Segundo setor eu fiz bem pra caralho. Fiquei 9 centésimos do seu segundo setor. Quem tá na pista? Tem alguém na pista? Tem... Ninguém volta rápido. Voltou entrando... O Gasly é o único que tá... É, é o Outlap. Ah, o Volcom vai terminar a volta agora... Ah não, ele tá entrando boss. Ó o Latif. O Gault. Tem jeito. Loucamente abaixo... O Gasly vai começar a voltar rápido dele, hein. Ih. Que cara idiota, mano. O cara mete um i do nada, velho. É, mano. Ele é muito idiota, velho. Ele tomou Gimo. Ih. Também viu, hein. Tô melhorando a volta. Tô melhorando a volta já o Gasly. Pierre Gasly. Ki ki ai! Tem jeito. Mano, esse do velho sapinho acaba comigo, velho. De verdade. O Ricardo fala mó calminho. Ki ki ki. Ai ele. Que que ai! Vai sair faltando quanto, Pedro? Ah. Esse é o ultimo a sair. O Gasly não melhorou. Ficou em décimo. O que o pessoal decide sair ai. Demora 1 minuto e 6 pra fazer a volta. Dá pra sair com uns 2 minutos. Ah. 1 minuto e 50. Ninguém saiu até agora, hein. Ah, então se ninguém sair eu tô bem. Eles já estão começando a sair. Aí o Conte saiu. O Schumacher saiu. Pra estragar a volta dos cara. Impressionante. Por que que esse idiota tá saindo? O Gasly tá entrando no box agora. É o Gasly. Abraço pro Gasly. O Defante. Eu entendo que vocês estão falando sobre mim. Ele tem 2 diferentes... 2 diferentes tipos. Estão indo. Sai. Foda-se. Cansado de esperar. A galera não vai sair não, Pedro. É então. 1,17 mano. Se eu não sair agora eu não computava. Aliás eu não sei nem se eu conseguir. Se eu conseguir computar a volta. A galera não tá saindo não. Vai, amor. Você já saiu, né. Uhum. É, não sei se eu consigo comprar a volta não. Não dá pra roubar em algum lugar aqui? É. 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 O cara vai cortando muito. Toda a gente. Nossa. Sabe o Pedro, velho. É. Não, não dá pra fazer a volta não. Tá quente porque caralho pneu já. Eu pedi pro Pedro aqui que ele tá igual uma mania por lá. Hahahaha Onde é o Nels? Ele não está dando para te ver toda a volta Não vou melhorar Você fez o segundo setor melhor do que antes Só que você perdeu meio décimo no primeiro setor Tá bem que eu cuidei bem do meu outro pneuzinho Ah não, meu pneu está com 2% só, mano Eu cuidei pra caralho, na in lap e na out lap também Pode falar que P5 até... É, tá bom até, mano, com o carro que eu estou, tá bom Tá todo mundo com o mesmo carro, Nelson, que você está falando, velho É, tá todo mundo com o mesmo carro, mas o que eu estou fazendo Eu ficar com o mesmo carro com vocês de durabilidade, né, Pedro? Que não deu nada pra mim, né, não melhorou porra nenhuma a minha vida É, não, eu tenho só alguns upgrades de durabilidade Meu segundo carro de durabilidade Vou pegar minha arma secreta, Nelson? Lá vai ele pegar a brecha Ah, amigo Eu vou ter que pegar uma também, amigo Pra ver se isso funciona Como aquele verdadeiro louco Nossa, vai ganhar tudo Não, tá muito ruim, mãe Não, eu não vou pegar a cerveja agora, porque senão ela vai ficar quente dentro de corrida Eu tinha que ter falado isso na hora do treino Dirige com uma mão, Celso Aí Resenha O cara tá me sentindo a dirigir bêbado Você tem um azul ou um azul? Ele me ouviu, ele me ouviu Sim, eu comprei um carro Ai, eu comprei uma bombaria Tem alguém tossindo, amigo. E aqui não tá... Ah, é o Pedro. Tô esperando o Pedro. É, mas calma aí. Eu fui na cozinha pegar uma breja, mano. Calma. Você vai deixar esquentar, Pedro. Não, ué. Você não tem noção. O cara divide com uma mão só, Nelson. Ah, falei, Nelson. Tem jeito. Na retinha, na retinha do bloco. Na retinha. Isso aí, mano. É, velho. É na retinha. Que não acaba esse campeonato de rocas aqui é putaria, velho. E? Tomou jimo, hein? Ah, tudo isso pra se fuder no final. Eu tô fazendo primeiro. Eu tô fazendo todos os upgrades de... O do chassi. Guardando todos os chassi. Depois eu cuido da durabilidade da McLaren. Que acho que eu não vou conseguir guardar todos ainda. Ai, ai. Alguém tomou uma penalidade. Pulou alguém no grid aí? Eu pulei. Não vai chover. Quer fazer two stops, Pedro? Vou. Então tá bom. Vou fazer one stop pra dar graça. Quanto você vai de gasosa? Vou, mas... Não sei se vai... Quantas voltas são? Trinta e seis? Quanto você vai de gasosa? É... Trinta e seis voltas. Eu vou... Eu acho que eu vou com o exato trinta e seis, mano. Caralho. Porque eu vou parar no box duas vezes, né? Se tiver, Pedro. Tô pronto já. Mais uma cervejinha? Cervejinha? Que não faz o barulho do gole é putaria. Tava esperando o barulho do gole. Nossa! Ih, é o pedra sendo rodado. Mano, mano! Que isso? Esse é restart. Quitou, Pedro? Vai continuar? Não, não. Vou continuar. Bora. Qualquer coisa muda pra um stop. Nossa, olha... Mano, eu acho que merece o... Eu vi de longe, mano. Eu acho que merece o restart. Você quer dar? Podemos dar. Mano, o Leclerc... Acho que não foi justo contigo. Mano, o Leclerc... Ele entrou no meu lado, velho. Ele simplesmente foi em você, velho. Quit. Tem que lembrar que não é retire, é quit. E o pior que a setinha, mano, não tava nem vermelha do meu lado, velho. Ele simplesmente foi reto e te bateu. Ou ele achou que você ia dar mais espaço pra ele. Mas eu acho que você deu espaço suficiente pela visão que eu tinha. Ele não tava do meu lado, velho. Não tava lá da lado comigo? Não. Como é isso? Deixa eu mijar e aproveitar enquanto isso, velho. Esté adorajolas. O Pedro vai tomar a gima, hein? E a foto que a irmã do grupo da família da Mika. E aí... Há? Fimpera mesmo. Essa Mika, velho. E aí... ... ... ... ... ... Não, isso eu sei, mas é que eu não sabia que era esse final de semana. Quem que tomou a punição foi o Ricardo? Não sei, o Ricardo tava na tua frente. Foi ele? Deve ter sido então. Caralho. Mano, olha esse Leclerc, velho. A agressividade do bot, velho. É, ele é, pode ser logo. Nossa, e que tem combustível no carro? Ah, mano, o Cascão é ridículo. Chicão. Mano, cara, essa resenha não deu, velho. A gente esqueceu do em São Paulo, velho. Não, cara, essa resenha é Mickey. Obrigado. 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 O DRS está sendo enabado neste lab. Podemos usar o DRS quando estiver em um segundo do carro em frente. E no DRS-0. Ah, eu tenho, mas eu sou meio... quase esquecido. Ah, velho, eu tenho um piso agora agora. Olha a punição aí, Pedro. Ainda não ganhei nenhum aviso, mano. É porque a gente está no Reduced lá. Ih, o que está indo... Massa. É. É. O que é isso? 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 Não, agora você já vai passar. Tem jeito de não. Não, não precisa. Tem jeito. Tem jeito de não este? Tem jeito. Tem jeito de não ainda. A gente também coloca o help. Tem jeito dessa. Sinal assim da mão. Tem tempo de não. Tem jeito de não ser. Ah, não bem. Ei, ah. Eu vou ter que pôr no stop também, Nelson. Ele acabou de te falar também? Não, ele perguntou se eu queria mudar de novo, mas... Eu vou ter que ir por conta do... Do meu pneu, mano. Eu tô a 108 graus. No pneu da frente. Ai, 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 ai. Olha, cara que tá voando, hein. Tá. Aqui é o meu pneu, tá... Overheating. Tá bom. Obrigado. 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 Errei na última crua. Ainda bem que o Verstappen entrou no box. Os meus pneus da direita estão... O meu dianteiro da direita está fudido. O meu dianteiro da direita está fudido. O meu dianteiro da direita está fudido. Quanto mais... Quanto mais tem? Eu não estou dizendo que eles não vão fazer para a última cruz. Foda-se. Faz a mesma estratégia que o Leclerc. Beleza. Ele bota o Soft de novo. Um, não. Um... 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 Ah, rodei O pneu tava muito fio ainda Tava E agora tá quente pra caralho Que corrida Para o senhor Pedro Perotti Cê lo vieri E aí 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 Tomou, velho, olha isso, olha isso, olha isso, olha que isso, tá sambando, sambando, sambando Que isso, mano E o Pedro foi lá, tá? Passou os dois de uma vez só, foda-se Vamos lá, 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 vamos lá Ok, o Norris, o Vettel e o Ittsunoro estão fazendo o ataque PDT Não, estão fazendo a boa pra nós Você é confidante? Eu? Não, 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 não Não, não, não Não, não Não, 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 não Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 pior que o leclerc tá no com a pista aberta na frente dele mano tem o péres ainda e tenho é não mas ele tá ganhando tempo né no caso não é comparada a mim nelson a tá 16 segundos já o que volta que vai parar na próxima é uma zepinha otário e para me dar a porra de res o péres entrou agora e 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 é o leclerc não me passa não é que ele tá de médio também eu se Deus quiser eu tô de soft aqui o que passou você vai até o final celso será que você consegue tirar 13 segundos se ele tivesse a pista livre sim ele não perder tempo com o leclerc se bem que é mano mais de um segundo por volta é o leclerc sai de médio mano é eu acho que ele não chega em mim não a gente fala combustível deu certinho nelson o leclerc tá suave com o leclerc tá suave com o leclerc eu tô é mais 0.17 chegou até tá negativo durante a corrida eu tomando isso aí você vai ter que fazer um livre tem coxa né ou não não tá no verdinho caralho mas o pedro tá voando velho o cara já encostou no leclerc o cara já encostou no leclerc o cara vai ó o poder pod o d do Juro, por um momento. O Pedro Perotti com a mulher volta aí. É, mas acho difícil mesmo. Faltam um pet do nosso. Ah, o Leclerc não aguenta mais muito tempo. Melhorei minha melhor volta. Pronto, vem aqui o Leclerc. Ih, quer resenha? Parado, hein? O cara chamou o Leclerc pra resenha, hein? Chamou pra bate, filho. Caralho, moleque. Deu papo fácil assim, hein? Caralho, ele comeu o Leclerc. Caralho. 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 Cáalho, o Leclerc. Caralho, eu tenho lá nas mãos. Caralho. . 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. 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 Corrida gostosa, sem erros brutescos. E o que tá chegando de weekly resources aí, Pedro ? É não, tá escrito. Deixa eu ver pra onde foi o meu bagulho. 50% meu control de charnas. É, o meu tá 64. Pra onde que eu fui agora no Drivers, hein? Tô em terceiro ainda. É, o PV não vai conseguir ficar com o dobro de ponto que eu, não. Não, não tem, mano. É só se você não terminasse uma corrida, mano. Dá pra passar o Verstappen, né? Se eu ficar em, sei lá, segundo, vou contar que o Pedro sempre fica em primeiro. Se eu ficar em segundo, 18 pontos. Ah, nem sei quanto que ganha de... Ó, que o Pedro não fique em primeiro não pode garantir, mas que tem a volta rápida. Não, o Pedro das nove corridas... Eu tenho sete, velho. Sete voltas rápidas. Ai, ai. E quatro delas ganhando, tá? Se o cara ganhou o Drivers e o Constructors, não tá escrito. O McLaren tem que fazer uma estátua. Você carregou sozinho, mano. Pô, já já vai começar a luta do Whindersson contra o popó. Você viu isso aí? Você viu isso aí, né? É agora? É hoje? É hoje, velho. Caralho, vai passar em algum lugar ou não? Acho que só no combate, velho. Essa é a maior putaria, né, mano? Nunca passa no lugar acessível. Calma, 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 quer ver. Tem uma galera fazendo live no YouTube, velho. Olha o Lando Norris, Pedro. Isso sim é consistência. Dá uma olhada. Ele tá em décimo primeiro. Décimo primeiro, décimo primeiro, décimo, décimo primeiro, décimo, décimo primeiro. Décimo segundo e sétimo. Puta que pariu, velho. Melhorou, melhorou. Mano, o Popó tá aposentado já, tio. Essas lutas é tudo combinado, no Brasil. Não, eu sei, mas se fosse de verdade, velho, o Whindersson, mano, não ia aguentar três minutos com o Popó, velho. Para, mano. O cara foi lutador profissional, velho. Manuco, mano. Você acha que aquele Logan Paul ganhou do... É, esses caras querem bater em idoso, mano, esses caras aí. Mano, ia ser muito engraçado se o Popó amassasse o Whindersson, né, velho? Ia ser engraçado demais, velho. Vamos pular aí, Pedro, vai. Vamos ver pra onde a gente vai. Será que eu consigo deixar a Mercedes no jeito, Pedro? Ah, mano, eu não vou... Daqui eu não vou fazer mais nenhum upgrade, eu vou só manter os... O que tem. Talvez, no final, se eu tiver um pontinho aí, eu deixo com o upgrade feito. Saúde, Arábia. Ok. 5k de pontinho aqui. Eu tenho 1.600, que eu já fui fazendo os upgrades. Eu preciso de mais 1.700 pontos pra guardar todos de... Do chassi. Daí durabilidade, mano. Os caras que se foda depois. O McLaren vai ter um dos melhores carros e vai quebrar em toda a corrida. Ah, se eles não quebrar essa temporada inteira, tá suave, mano. Eu fiquei com durabilidade inteira em me fudir. Eu tô com 3 peças de chassi em risco. E... Dá pra ver. E quantas? 9 partes de durabilidade! Caralho, eu não... O cara não cansa de ver o bola, velho. O cara não para de ver o mesmo vídeo, mano. Eu tenho 5. Não, não é o mesmo vídeo. É que eu vi o vídeo... Eu vi o vídeo do jogo do Palmeiras, que ele também dá um risadão. E agora eu vi do São Paulo, de novo. É... Quer fazer um GPzinho rapidão em geral, Nelson? Sem ser daqui, assim? GPzinho normal? Bora. GPzota. Enquanto vocês vão fazer esse GPas aí, eu vou tomar um banho, ó. Calma. Vai tomar a Gima, hein? Tomar manhetas, tá? Ah, filho. Comigo é assim. Isso é a banha, essa. Já voltei, mano. A Gima, hein? O GPzinho rapidinho, depois eu tenho que vazar aqui, porque eu tô no quarto que a minha sogra tá dormindo. Manda convite aí. O quê? Mandei, montei a cadeira aqui e falei. Hoje eu tô usando. É... Pera aí, vamos ver. Social play? É social play, né? Create custom game. Friends only. Invite friends. Não, beleza, vai querer ver, será? Ah, é verdade. Você quer... Vamos lá, fazer aqui, Nelson. Máximo 20, beleza. Friends only. All welcome. Categoria, player car ou carro da Fórmula 1 mesmo? Os de carro do Steam. Vai fazer diferença? Vai, se for player car, ele bota uns caras genéricos, assim. Vou botar o normal. É, vou botar o normal. É... Car setup full performance. Igual ao realístico. Igual ao realístico, performance. Realístico, realístico. Tua de vertas. Vai você de péres. Boa, boa. Assiste, tudo igual. Track, G da... Bota a clear pra gente não jogar na chuva, 5 votos. 13 votos. One shot... Vai ser 30 minutinhos, né? Médio. 25%. Isso, tá bom. É... Quick weather. Quando eu goto... Black... Clear. Boa. Pode dar ready? É... Pode. Você tem que botar sua carinha, não esquece, esquece sua carinha aí. É, não, eu tô fazendo... Eu tô fazendo dificuldade aqui. Botar quando dificuldade? Bota dificuldade 98. Normal? Boa. Uhum. Faz uma simulação mais baixa. Dano ou reduzido? Mano. Ah. Botar um dano, foda-se. Não tá valendo nada. Bota dano... Reduzido, reduzido. Sem simulação. Não, não, não. Reduzido. Dano é reduzido. Um... Add remove. Add all drivers. Boa. E esse... Pronto. Ah, o nobreza não tá aqui, né? Ready up? Pode dar. Ah, se tem uma coisa que eu sei é da, Pedro. De jeito. Ih, tá em leve? Mentira isso daí. Samana. Tudo que eu corri em jedar foi com você. Aquele dia que a gente correu um pouquinho. Que acho que foi uma corrida o quê? De cinco voltas? Negocinho. Acho que a gente nem chegou a terminar, velho. Acho que a gente nem chegou a terminar. Não sei nem se eu tenho um setup pra ajudar. Você botou pra fazer de noite? Da hora. Ih, eu... Eu... Eu apertei... Eu apertei o botão errado. Volta aí, então. Você não vai... Você não conseguiu fazer setup? Não. Ah, então eu volto aí. Como é que eu faço pra quitar? Nem sei se eu quitar. É, então. Dá o coisa aí logo pra gente ir pro... Pro one shot. Eu vejo se dá depois. Não, se já que tem. Na corrida. Já que tem, já que tem. Já que tem, já que tem. Eu apertei quadrado. Por algum motivo. A mamãe... A mamãe é muito ruim. Essa mina tá todo dia bebendo. Eu não sei como. Ela aguenta, velho. Que a Emilia já tem mais roupa que eu. Hã? Tem jeito. Se a mina fizesse uma academiazinha, ela ficava... Que? Manda compas aí de novo. Eu já tô com os pontos de novo quase pra fazer o... Bacana. Eu já comprei, mano. Eu tava com 10k já. Ah, eu já tô quase pro próximo passe já. Ah, deixa eu te chamar aqui. Pera aí. Fazer a bagaça de novo. Lobby. Pedro Perotti, amigo. Vou ajudar. One shot, médio. Clear, dry. Tchau. Vou tirar a parte firmei. O cara tá animado pra passar uma temporada, hein, Pedro. Vai ser foda, mano. Não a nossa, a temporada de forma mesmo. Sim, sim. A nossa também tô. A nossa também tô, porque a gente vai ter o mesmo carro, vai ser legal. E a gente vai ter o máximo de pontinhos, os resource points, Pedro, toda vez. Pronto, dá o ready. Pronto, dá o ready. Tem jeito. Gatinho branco. E que ele só olha com o olho só. Tipo, tô dormindo, não enche o saco. Você viu a foto que eu mandei da Mika no grupo? Agora. Mandei quando o senhor for mijar. Antes da nossa corrida. Essa é a Mika dentro da sacola, é muito fofa, velho. Olha lá. Lá vem o tal do Gimo. Você ouviu, né? É, eu ouvi, mano. O cara não para de falar Gimo. O cara não para, velho. Não para. Já faz mais de um mês, velho. Ah, não tá de noite de novo. Ah, mas é qualify, hein. Talvez a corrida seja de noite. Nossa, mano. Que eu bati na parede algumas vezes já. Eu ouvi um. Ah. 1,31. Não vi o quanto eu fiz. Mas com certeza não foi bom. Essa pista é complexa, né, mano? É foda, mano. Fiquei em quinto lugar. Fiquei décimo segundo atrás. Um segundo atrás da... A gente vai precisar dar uma treinada, amigo. É, rapaz. Tá com dano aí. Vai ter com calma na primeira curva. É, não. Mas tá reduzido também. Então é mais suave. Eu botei dano reduzido e... Tipo, mesmo se você se fuder, se tomar dano, não vai fuder tanto o cara. Ah, nem mudei a estratégia. Foda-se. Tô tirando só um pouco do... Do combustível. Pra não ficar que nem um... Uma baleia. Beleza. Tem como dar restart ou tem que ficar aqui parado mesmo? Eu tomei dano já. Nossa, meu carro não vira mais. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. O que que deu com o senhor aí, Nelson? Ah, eu fui rodado no começo, né? Pelo senhor... Não sei nem quem foi. Acho que o Gatley. Não, o Gatley tava atrás de mim. Tava na minha frente, quer dizer. Alguém foi. Deve ter sido por ele. Bom, você joga o seu aí, eu jogo uma aqui. Você vai jogar o quê? Ah, se eu lhe quitar aí, eu podia jogar uma aqui. Ah, não. Beleza, eu não vi que você tinha quitado, mano. Tanto que eu tava entrando no box já. Tava 10 segundos do Mazepin, velho. E com a asa quebrada. Já tava entrando no box pra trocar a asa e... Ia ser uma simulação triste. Vai, vamos fazer sem dano. One shot qualifying, sem dano. Do jeito certo. Do jeito que a gente joga. Ah, meu dano não foi nem coisado. Não foi nem eu. Siga o cara, esse daqui. Vou botar 95, vai, o AI. Ah, o problema não foi o AI. Deixa ele aí, deixa ele aí, deixa ele aí. Tá, 98 então, foda-se. Ai, ai. Eu botei a noite agora. Toma. Selecionei que começa a meia-noite, não tem jeito. Mais imersivo. Dá pra jogar Monaco a noite, mano. É louco. É, dá pra jogar qualquer pista a noite. Interlagos de noite. Ai, ai. Tem que acordar cedo pra ir trabalhar amanhã. Triste, mano. Nossa, mano. O cara, o meu colega entrou de férias e vai ficar três semanas fora, velho. Nossa, que sonho. Eu vou morrer, velho. Eu vou morrer, velho. Que sonho, velho. Três semanas fora. Impressionante. E eu aqui três semanas tomando no meio do cu. Tá faltando você aí, tá waiting for players. Ah. Tava... Tava dizendo pra eu apertar X aqui, eu nem vi. Ainda bem que é home officers. Não vai esquecer de fazer o setup, hein. Nerd, já tô mudando. Puuu... Escolhi o setup errado. Tô brincando. Dessa vez eu sabia. Tchau. 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 Vamos lá. O que era pra volta tá invalidada, não tá escrito. Mano, você sabe o que eu peguei? Será que é bom, mano? Se você não sabe... Um 30 a zero. Fiz bem, fiz bem. Vamos ver quanto que eu fiz. Fiz bem melhor do que na última. O pedal quase saiu aqui, preciso comprar um negócio aqui. Fiz bem melhor do que na última. Ô louco! Nossa, toma! Toma, amigo. Vambora, beleza. Eu fiquei em quarto com quase um segundo. Ah, mais que o Hamilton. Tem jeito. Nossa, a volta fez uma bonitinha. Não sabia que ela tinha sido tão boa. Mais que o Hamilton e se tá voando é putaria, Pedro. Se o Bottas me rodar eu vou ficar putão. É, não. Se o Alonio me rodar também eu vou ficar putão, mano. Eu não vou te rodar, Pedro. Ó, pega o Hamilton aí na primeira curva que eu pego o Bottas, jogo dos dois pro lado e a gente ganha a corrida. Boa, vambora. É esse. Ah, não, velho. Ele bateu atrás de mim. Perdão. Eu bati você ou...? Eu bati na sua traseira. Ah, deixa eu ver. Eu bati na minha traseira. E daí eu rodei depois também. Tô em décimo. Foi o Ricardo, acho que bateu atrás de mim. Nossa! Beleza. Caralho, esses bots adoram me rodar, velho Essa corrida vai ser foda, Nelson Ah, se ninguém rodar a gente no começo, no caso o Pedro Aí fica mais fácil Eu tomei um totalzinho por trás, né Eu não consegui frear Sinto muito Sinto muito Sinto muito Olha o que tá fazendo, chegando por trás Dá pra ser rodado pelos bots E aí E aí E aí E aí E aí Ah não, velho O Russell tá indo lerdo demais Que eu peguei TRS em você Nossa, como eu quase saí E aí E aí E aí E aí Olha uma zepola Olha uma zepola Olha uma zepola Como ele vem E aí E aí Que corta o que corta o caminho Tá escrito E aí 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 Alô 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 Por que que cê tá olhando Ih, o Pedro caiu O Pedro saiu? Não, tô aqui, cara Tá um pouco Mas cê não tá correndo mais Tô Por que que tá aparecendo o Nelson Na tela? Sou pica, filho Não, mano A gente tá correndo uma outra corrida Tá eu e o Nelson de Red Bull Ah, tá Entendi Ah, agora entendi Olha que burro Como é que aconteceu Vocês estão em último aí Foda Pedro Perotti rodou o Nelson Na primeira curva E daí eu rodei também E é foda Se largaram aqui a posição Terceiro e quarto Segundo e quarto Na real Acho que é Pedro Perotti Com toda maldade E periculosidade A gente tá treinando Pra próxima corrida Ah, é É a A pistinha lá Ferenciada Já volto aí A pistinha lá A pistinha lá Foda A pistinha lá Foda A pistinha lá Caralho, haikoni! Olho, jovinazzi! Foda-se, passei o Julio Nath por fora mesmo. 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 Foda-se... Eu dei uma batidinha ali e apitaria. Nossa, o meu pedal aqui, velho, quase me fudeu agora. E já o celular acabando a bateria aí. Qual ponto você vai parar? Nessa. Você que bateu? Não. Eu ouvi um prrrr. Nossa, eu pensei que você ia entrar na minha frente, mano. Eu ia ficar Johnson. O cara perguntou que volta que eu ia parar. Fiquei pra ele parar na mesma. Ia ser da hora demais, velho. Eu mosquei. Beleza, aqui o Russell tá na minha frente. Ok, stay clear of the Y line on the exit. We'll receive a penalty for dangerous driving if you cross over into the track. E aí. 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 Nossa eu fui longe Nossa eu também O pneu tá muito frio Por que que tem um cara de hard? Ihhh Não mano A gente fez esse ano Derrondou junto? A gente fez exatamente a mesma coisa Nelson Ah não O que aconteceu? Ai eu tava por dentro de você ali mano Ai eu nem vi mano É não eu tava muito pouquinho por dentro Não tava nem vermelhinha tua setinha Você encostou tipo Da minha asa Coisinho da minha asa mano Os caras são uns trapalhos Eu vi o senhor deslizando Eu fui deslizando igual velho Muito bom Foi literalmente um drift sincronizado velho Um dia a gente foi deslizando igual velho O que foi? Um dia a gente foi deslizando igual velho Eu vi o senhor Ah lá eu ainda não отношу Ah lá eu o senhor Eu me enxinchava E aí o senhor Eu vi o senhor Eu vi o senhor Há cinco litros de combustível de combustível. Há cinco litros de combustível de combustível de combustível de combustível de combustível. Há cinco litros de combustível de combustível de combustível de combustível. Há cinco litros de combustível de combustível de combustível. Há cinco litros de combustível de combustível de combustível de combustível de combustível. E o Pedro bota do lado do Kim e do Russell também é falha... Ih! Passou, hein? Ih? Caralho, passou, filho! Achei que ele não ia passar o Russell, não, velho. Tem jeito, não, abre. Este é o papai, filho. Infelizmente, esquece. Ah! Caralho, que canetinha do... Do... Do Fagem, hein? Obrigado. 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 Rodei, rodei, mais uma vez, eu preciso mijar urgentemente. Chapede rodando, rodando, rodando e rodando... Bom, rapaziada, eu vou na party do Teucas lá com o Leo que eu preciso fazer uns objetivos do Fitment. É, eu vou vazar aqui, eu vou vazar aqui, vou assistir uma TVzinha, ficar de boas. Ô, Celso. Oi. Quero saber se hoje teremos comentários sobre o Bebas, velho. Ah, filho, isso aí é mais certo que calor do fogo, velho. Ah, então, meu filho. Vai daqui a pouco, vai daqui a pouco. Um abraço a vocês, fala. Ponto E, ponto E. Foi boa, boa corrida. Nossa, desculpa ter te rodado. Tchau, tchau.